Olá pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos a esse evento, a UFMT Portas Abertas, é uma grande alegria sairmos aqui com vocês, queremos aproveitar para dar as boas-vindas para todos os alunos ingressantes desse período 2020-2, mas também a todos que estamos ouvindo hoje, hoje e amanhã, sejam alunos do ensino médio, da escola pública, da escola privada, todos são muito bem-vindos aqui na nossa UFMT. E agora, para esse nosso bate-papo, eu gostaria de convidar o professor Renilson Rosa Ribeiro, que é o nosso pró-reitor de cultura e extensão de vivência. Professor, muito obrigada por aceitar participar desse projeto com a gente e sejam bem-vindos aqui ao UFMT Portas Abertas. Fique à vontade para se apresentar e tomar a palavra. Boa tarde, estudantes, boa tarde, professores, técnicos presentes nesse evento da UFMT Portas Abertas. Em primeiro lugar, parabenizar a comissão organizadora do evento. Eu acho que sempre é importante esse espaço de proximidade com a comunidade, contato sobre o que é a universidade, qual o seu papel social, qual a sua missão. E ser também um convite para que os estudantes do ensino médio possam conhecer os nossos cursos, os nossos projetos e aí pleitear via ENEM o ingresso na nossa universidade. Eu acho que sempre isso é muito bem-vindo. Geralmente nós faríamos um evento presencial, mas o contexto da pandemia, que infelizmente já ceifou mais de 500 mil pessoas só no nosso país, num momento muito triste, delicado, nos coloca a necessidade de tomar os devidos cuidados, as precauções para preservação da vida, para o cuidado com as pessoas, né? Desde o ano passado nós estamos em atividades remotas, tanto na parte administrativa, como nos cursos de graduação, pós, nas demais atividades acadêmicas, inclusive também nas ações de extensão, cultura e vivência da UFMT. Eu me chamo Renilson Rosa Ribeiro, sou professor do Departamento de História da UFMT Campus, Cuiabá, atualmente exerço a função de pró-reitor de extensão, cultura e vivência, né? Essa pró-reitoria, ela tem como objetivo principal a trabalhar com as ações e atividades que possam promover uma ação, uma interação transformadora entre a universidade e outros setores da nossa sociedade, né? Então nós temos uma, nós somos a pró-reitoria que acaba tendo o próprio princípio desse evento, né? Abrir a universidade, apresentar a universidade para a comunidade. Quando a gente fala a comunidade, nós estamos falando da própria comunidade que constitui a nossa universidade, que com os três campos e mais os polos de AD, nós estamos falando de um universo aí de mais de 25 mil pessoas, né? Presente em diferentes regiões do nosso estado. Quando nós falamos da comunidade, nós falamos da sociedade, como todos os movimentos sociais, os segmentos empresariais, as ONGs, as outras demais instituições, a população em geral, né? Essa é a finalidade da nossa instituição. Ela tem uma presença não somente na formação de profissionais para atuar em sociedade, que essa é a nossa missão principal, mas também na construção de conhecimento, na produção de um conjunto de saberes e investimentos no campo da ciência que permitam uma melhoria na qualidade de vida das pessoas. Nós temos um compromisso com a sociedade, né? A universidade, ela é custeada pela população, né? E ela tem a finalidade de servi-la, né? Como esse é o nosso princípio necessário, né? A UFMT, ela tem, completou em dezembro do ano passado, 50 anos. 50 anos de um processo de constituição dessa universidade, uma luta dos movimentos estudantis, da sociedade em geral, para que se tivesse a Universidade Federal em Mato Grosso, né? Essa foi uma campanha que envolveu muitas idas e vindas ao governo federal para atendimento da demanda da criação da UFMT, né? Então, ela é um patrimônio da nossa sociedade, do nosso estado, né? E ela não pode se furtar, se ausentar dos seus compromissos, né? E desse legado que se constituiu ao longo dos 50 anos, né? Além dos cursos de graduação, de pós-graduação, dos nossos laboratórios, dos nossos hospitais, que nós temos, né? Nós temos o Hospital Júlio Miller e temos os hospitais veterinários. Nós também temos também toda uma infraestrutura de museus, né? As bibliotecas, Biotério, né? A nossa editora universitária, né? Os nossos escritórios de inovação e tecnologia, né? Uma série de projetos e ações que estão à disposição da sociedade, né? Que atendem a nossa finalidade, tanto no campo da produção da pesquisa qualificada, na formação qualificada de profissionais, tanto inicial quanto permanente, em nível de graduação e pós-graduação, com oferta de mais de 90 cursos de graduação. Nós temos uma oferta significativa de cursos de pós-graduação na UFMT, tanto no âmbito do mestrado quanto do doutorado, assim como nos cursos de especialização. E um outro braço importante é justamente essa ação da extensão. A UFMT é conhecida como uma universidade que se constitui a partir da extensão, né? E a nossa missão, ela tem esse sentido de fortalecimento. E a extensão é um conjunto de projetos que geralmente tem a necessidade de compor representantes de audicentes, professores, técnicos administrativos, voluntários e colaboradores, que vão desempenhar, a partir das suas vivências e experiências do campo dos seus laboratórios, núcleos de pesquisa, atividades de temas de desenvolvimento de ação nos laboratórios, eles propõem um conjunto de ações que visam a oferta de, desde cursos a eventos, a seminários ou a cursos de idiomas, né? A formação musical, o coral, né? Para participar do coral da universidade, para educação em museus, né? Há atividades de extensão envolvendo a extensão agrícola, né? Atuando tanto na educação no campo, quanto nas grandes empreendimentos do agronegócio. Atuando nas espaços de hospitais, clínicas, com uma frente de extensão que é na área de saúde coletiva, né? Nós temos projetos voltados para a formação e qualificação de jovens de ensino médio para a preparação para o Enem, né? Há um conjunto, um múltiplo de possibilidades que a universidade constitui dentro desse universo que está a nossa pró-reitoria. A nossa pró-reitoria, ela não produz, né? Ela tem a função de fomentar, né? Dar fomento, incentivo, acompanhamento, suporte para esses projetos e programas desenvolvidos dentro da universidade, né? E vocês podem ter acesso a todas essas informações no nosso site, né? Se vocês acessarem o site da universidade, é o www.fmt.br. Lá na barra superior tem um link em extensão. Lá vocês terão acesso, não somente a todas as informações sobre como é a extensão na UFMT, quais são os projetos que estão em desenvolvimento, quais são os cursos que têm inscrições abertas para a comunidade, qual é a nossa agenda de eventos, os relatórios das ações desenvolvidas nos últimos anos. A cada mês de janeiro nós liberamos um relatório minucioso de todas as ações que foram desenvolvidas com a equipe, com a descrição, né? Para que a sociedade tenha o conhecimento, assim como a prestação de contas dos recursos financeiros investidos nas políticas de extensão. Além das ações de extensão, que são um dos focos, eixos principais do nosso trabalho, nós temos também a área de cultura e vivência, né? Ela se estabelece a partir dos nossos equipamentos culturais, e creio que muitos de vocês já conheçam alguns deles, que é o nosso teatro universitário, né? É um dos espaços de referência de apresentação de espetáculos na região centro-oeste. A nossa orquestra sinfônica, que completou há mais de 40 anos, né? É um projeto fantástico, ela é uma orquestra que tem uma presença muito relevante de itinerância, ela está sempre presente nas principais cidades, instituições e eventos, né? E desenvolve também ações de extensão e formação de músicos. Nós temos o nosso coral, né? Da UFMT, que no ano passado completou 40 anos. Ele envolve, além de todas as equipes de profissionais que eles dispõem, eles fazem a formação e preparação para os coros, né? Nós temos o coral da UFMT, que ele é composto por servidores, professores, técnicos, por estudantes, colaboradores, aposentados, né? Que fazem apresentações, eles têm ensaios semanais, né? É todo um curso e eles fazem apresentações tanto no nosso teatro quanto nos campos e dentro e fora do estado do Mato Grosso. O nosso coral, ele é reconhecido nacionalmente pelas suas apresentações, ele tem um acervo riquíssimo de mais de 40 anos de produção, né? E de eventos e apresentações culturais, né? Ele já foi premiado, ele esteve no Panamá com a apresentação e é uma das nossas referências mais completas e elaboradas do que seja a ação extensionista na universidade. Além do coral da UFMT, temos o projeto do coral das crianças, né? Ele é um coral infantil, né? Que também tem todo um trabalho com crianças da comunidade, né? Eles são de ter acesso às dependências do nosso espaço. Nós temos um espaço no Centro Cultural preparado tanto para ensaio da orquestra, do coral, de outros projetos culturais que acontecem nesse espaço, né? Além, e esse coral infantil é também mais uma das frentes de atuação que nós realizamos no campo da cultura. Temos também o coral da gerceridade, né? Que também faz esse trabalho junto à comunidade, é extremamente atuante, envolve uma presença significativa de público, né? Tanto que as inscrições de todos os nossos editais preenchem rapidamente. É um trabalho conduzido por uma equipe extremamente envolvida, né? E tem feito todo o trabalho, durante a pandemia, de ensaio virtualmente, trabalhando com os canais de comunicação que nós temos disponíveis e realizando apresentações, né? Quem quiser ter acesso às apresentações do coral online, pode acessar o seu canal no YouTube, assim como da orquestra, né? Nossos equipamentos têm sites, plataformas de consulta. É só vocês acessarem o item cultura lá no site da universidade que vocês vão ter acesso a informações sobre a história do coral, quem trabalha no coral, quais são as apresentações, qual é a sua agenda, né? Assim como vocês podem também acompanhar pelas redes sociais, né? O coral, a orquestra, o nosso Museu de Arte e Cultura Contemporânea, Cultura Popular, é o MACP. Ele também dispõe de um acervo de mais de 60 obras de artes, né? Congregando artistas plásticos de todo o nosso estado. Ele é um dos maiores acervos do Centro-Oeste, né? Ele, além do nosso acervo, nós temos um espaço de exposição que todos os anos constitui uma agenda cultural. No ano passado, nós também realizamos exposições virtuais. Também, nós estamos desenvolvendo todo um projeto para que as obras de artes sejam disponibilizadas online com a devida proteção e protocolos de direitos autorais e informações para os pesquisadores que têm interesse de trabalhar com a temática das artes plásticas em Mato Grosso. Além disso, nós temos o Ateliê de Artes, que é vinculado ao MACP. Esse ateliê é um espaço de formação de grandes talentos das artes plásticas de Mato Grosso, como o Nilson Pimenta, né? Tem uma vasta história, um espaço de formação, um espaço de intensa produção cultural, de formação de grandes nomes das artes no nosso estado, né? Então, ele tem... Anualmente, nós realizamos editais para residência em que um artista é convidado a permanecer um período aqui e ofertar cursos, oficinas, fazer todo um trabalho com a comunidade. Então, o nosso teatro e museu, o coral e a orquestra, eles têm esse espaço que é de intensa participação da comunidade. Os eventos de cultura da UFMT acontecem nesses espaços. Além desses, nós temos o Cine Clube Cochiponês, que é um dos maiores acervos de audiovisual que nós temos, né? No Centro-Oeste, tem mais de 40 anos. Tem realizado anualmente o MUAL, que é a Mostra Universitária Latino-Americana de Audiovisual, que esse ano acontecerá no modelo virtual, online, no mês de dezembro. Então, peço que os interessados no campo do audiovisual possam acompanhar a nossa programação no site da universidade. Nós estamos abrindo já os períodos de inscrição das propostas que vão se inscrever nessa amostra, né? E, além de tudo, é um acervo muito rico para pesquisadores, tanto daqueles que trabalham com a história da cultura, como da arte e da mídia, da produção audiovisual. Esses equipamentos são importantes, que nós chamamos de equipamentos culturais, e eles permitem à comunidade ter acesso. Nos campos do interior também nós temos, né? Vários projetos e ações de extensão que são conduzidos pelas gerências, né? Em Sinop, eles têm também desenvolvido muitos projetos no campo de extensão agrícola, né? A constituição de programas voltados para a formação continuada de professores, né? Nesse sentido, nós temos um projeto que é referência, que é o MT Ciência, que tem produzido material didático e material infantil para professores e estudantes, né? Foi o MT Ciência que produziu o livro infantil sobre o coronavírus, que nós disponibilizamos eles na versão online e fizemos a distribuição de mais de 5 mil exemplares no estado de Mato Grosso, para as escolas, os hospitais, né? E esse livro já foi traduzido em vários idiomas, né? Espanhol, inglês, e também nas línguas das populações indígenas que nós temos no estado de Mato Grosso, né? Então, tem um trabalho intenso, dentre outros tantos projetos que temos no campus, nos campos do interior, como no campus do Araguaia, que nós temos o Cine Clube Roncador, né? Que também realiza apresentações e sessões e debates acerca da produção audiovisual e que sempre tem uma agenda sempre muito comprometida com pautas, discussões sobre o meio ambiente, sobre cultura, sobre questões identitárias, sobre direitos sociais, né? E temáticas que envolvem o contexto do Araguaia. Também temos no Araguaia o Museu de História Natural. É um projeto fantástico, encampado pelo campus, né? Por toda uma equipe multidisciplinar, e tem levantado um acervo riquíssimo, e um conjunto de propostas e projetos voltados para a educação museal, né? Eu poderia listar aqui um conjunto significativo de ações e projetos que acontecem dentro da universidade, né? Ela, só no ano passado, para vocês terem uma ideia, só em projetos de extensão ao FMT, teve registrado 833 projetos, né? que se inseriram em editais como o PBX Extensões, que é um edital de ampla concorrência. Nós temos um programa edital só de ações afirmativas, e nós temos editais de fluxo contínuo, que são ou com recursos próprios do pesquisador, ou autofinanciamento, ou recursos de patrocínio, né? Só no ano desses projetos, 200 ações foram adaptadas para o período da pandemia, trabalhando na perspectiva virtual, né? E nós tivemos editais específicos voltados para as ações de enfrentamento da COVID, né? Dentre eles, o projeto do álcool em gel, que permitiu a distribuição do álcool nos hospitais, nos pontos de atendimento, né? Durante a crise da pandemia, nós tivemos projetos como a produção de máscaras no campo de Sanko Sinop, né? Os projetos de ações de formação do MT Ciência, através de produção de material didático para as crianças, a realização de palestras e cursos de orientação. Nós tivemos também a criação de um plantão de atendimento, um projeto desenvolvido com muito sucesso em Sanko Sinop, que seria uma espécie de call center para atendimento de dúvidas e orientações da comunidade. Nós recebemos ligações do Brasil inteiro, então isso demonstra a capacidade de envolvimento da nossa comunidade, de voluntários, né? Além das ações que foram desenvolvidas dentro do Hospital Júlio Miller, na produção de, também de material orientativo, de oficinas virtuais, de cursos online, a UFMT, ela se colocou muito presente nesse momento, né? E muitos desses projetos têm continuidade, né? E têm dado a sua contribuição e a sua inserção na nossa sociedade nesse momento tão delicado, né? A oferta de cursos pelo sistema virtual, só no ano passado, foram ofertados 50 cursos, né? Isso são indicadores que mostram que a nossa universidade, mesmo no contexto de pandemia e todas as dificuldades que é de nosso conhecimento, nós não deixamos de trabalhar e prestar o nosso serviço à sociedade, né? Tanto que, para o ano de 2020, nós acabamos de fazer já a seleção de projetos de extensão, tanto por editar o PBEX de ampla concorrência e ações firmativas. Isso foi empenhado na ordem de recursos de mais de 200 mil reais para oferta de bolsas, né? Hoje nós estamos finalizando para a publicação até quarta-feira dos editais de auxílio-vivência universitário voltados para a área de esporte e cultura, né? E significa que são projetos construídos pelos estudantes supervisionados por uma equipe da universidade, seja técnico, seja docente, seja um laboratório ou um núcleo em que o aluno constrói uma proposta e ele desenvolve com a supervisão desse tutor, né? Então, acho que esse é também um aspecto importante que a gente tem feito esse investimento na universidade. Além disso, nós temos o projeto Segundo Tempo, né? Que é conduzido pela nossa gerência de esportes. É uma parceria junto com o Ministério do Turismo onde está vinculado a Secretaria de Esportes, Nacional de Esportes, e já está na sua segunda edição, né? Além desses trabalhos, nós temos também ações de extensões de captação de recursos envolvendo a iniciativa privada e órgãos públicos ou agências de fomento como a própria FAPEMAT ou INCRA, né? Que são só na UFMT nós tivemos aí no ano de 2020, mais de 119 projetos com recursos financeiros que permitiram compra de equipamentos, compra de material, de consumo, pagamento de bolsas de apoio aos estudantes, né? Então, acho que isso é uma... Isso demonstra o quão complexo e quão rico são... ricas são as nossas ações que nós temos na universidade. Por exemplo, nós temos o projeto UFMT que acorda toda que é conduzido pelo professor Oliver e professor Aúbia em que eles fazem toda uma formação musical sobre história da música, sobre cultura musical, assim como a formação de jovens para aprendizado e tocar violino. Eles têm aulas de violino. É um trabalho fantástico que nós vemos crianças de seis anos já dando os primeiros passos no aprendizado com o enriquecimento do instrumento musical. Isso nos tem permitido criar muitos talentos a ter essa proximidade com a nossa comunidade. Nós temos também projetos como ComunicaArte da Faculdade de Comunicação e Artes que faz todo um projeto de comunicação, lidando com audiovisual, trabalho com fotografia. Nós temos também o Comunicação também temos o Cena Livre, que é um projeto que trabalha com a formação teatral. É um projeto que já permitiu que nós, muitos nossos estudantes pudessem apresentar-se em mostras tanto aqui dentro e fora do Estado. É uma dessas referências de tantos outros projetos e ações que nós temos e são permanentes dentro da universidade. Para vocês terem uma ideia, quando nós falamos desse universo, nós estamos falando de um quadro de praticamente 591 professores envolvidos nas ações de projetos de extensão, mais de 343 técnicos administrativos que realizam ações de extensão, muitos deles proponentes, eles se propõem, a extensão não é a única exclusiva de desenvolvimento do professor, ela só é efetiva quando congrega professores, estudantes e técnicos administrativos da universidade, aliás, a nossa universidade tem um quadro técnico extremamente qualificado, nas mais diferentes áreas, nós temos técnicos com especialização, mestrado, doutorado, e muitos deles também atuam nos programas de pós-graduação da nossa universidade, nós tivemos 4.770 estudantes diretamente envolvidos com a extensão na UFMT, aliás, com todos os projetos de extensão nos nossos campos, isso mesmo no contexto de pandemia, só na área de esporte, lazer e cultura, nós realizamos 33 ações no ano de 2020, sendo 29 ações de cultura que são chamadas de auxílio vivência na parte de cultura e 4 ações na área do esporte. O esporte houve justamente porque o esporte envolve o presencial, envolve um maior contato com as pessoas em decorrência da pandemia, nós não podemos investir tantos e realizar tantas ações dos esportes como nós realizamos nos anos anteriores, mas isso não impediu que tivéssemos uma série de trabalhos que envolvem esse campo. Eu já falei aqui para vocês do programa Segundo Tempo, que é uma parceria junto com a Faculdade de Educação Física e a nossa Gerência de Esporte e Lazer, que concorreu a um edital que só para esse ano permitiu atender 300 discentes da UFMT no campus de Cuiabá e Barza Grande. Nas ações de cultura, nós podemos dizer que tivemos 380 ações no ano. Todas essas ações foram adaptadas a forma virtual e remota com programações virtuais, oficinas, produção diversa, assessoria, tantas palestras, nós tivemos a apresentação da nossa orquestra, nós tivemos a apresentação do coral, o MUAL, que do ano passado foi realizado também de forma virtual, assim como as exposições do nosso museu. assim como todas as atividades foram adaptadas de uma forma surpreendente a capacidade de capacidade criativa, capacidade de organização dos nossos extensionistas, porque em se reinventar e de enfrentar esses desafios e lidar com as tecnologias de comunicação e informação. Lógico que nós tivemos todo um suporte de criação de salas virtuais para as ofertas de oficinas, nós realizamos o nosso encontro do Centro-Oeste de Extensão ano passado, tivemos mais de duas mil pessoas inscritas e ele foi realizado totalmente no módulo online, com o suporte da nossa equipe de Secretaria de Tecnologia de Comunicação e Educação, a CETEC, que permitiu criar as condições para que nós pudéssemos trabalhar na forma virtual. Além disso, nós tivemos no final do ano passado a realização dos eventos de comemoração de 50 anos na universidade, que também pode ser acessada a plataforma onde tem a gravação das apresentações que foram realizadas na agenda cultural no aniversário da universidade nos seus 50 anos. Para o ano 2020, nós continuamos com o desafio da pandemia, mas nós não paralisamos as nossas atividades de extensão. Vocês consultarem as nossas agendas, assim como os editais, nós temos agora, tem os editais de extensão, os editais de auxílio-vivência e esse ano nós tivemos a inovação de uma parceria junto com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso, a FAPEMAT, com a Universidade Federal de Mato Grosso, que permitiu a sessão de recursos para bolsas de extensão tecnológica, né, trabalhar com inovação tecnológica. Esse é um desafio que está posto para nós, né, esse edital está aí na praça, é um chamamento, nós temos feito lives e uma série de discussões para a comunidade no envolvimento de apresentação de projetos de ordem de inovação tecnológica, pensando o contexto da extensão, né, e isso nos traz aí uma demanda de aproximadamente 30, 40 bolsas com duração de 12 meses financiadas pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso, né, nesse trabalho que nós temos desenvolvido junto com a Projetoria de Pesquisa e com o Escritório de Inovação e Tecnologia, o EIT, né, inclusive tendo editais específicos, o EIT tem um edital específico só sobre inovação, e assim como a Propec também, editais específicos também sobre inovação no campo da pesquisa, né, então esse é um conjunto significativo de ações que são pensadas dentro da nossa universidade, né, lógico que nós não deixamos de nos refletir sobre as dificuldades não só da pandemia, mas as dificuldades orçamentárias enfrentadas em decorrência da, não só dos efeitos da pandemia, mas as crises, da crise econômica, as limitações orçamentárias têm sido um desafio na, não somente para o UFMT, mas para todas as universidades, né, mas a gente tem dentro das nossas condições e capacidade de articulação buscado recompor o nosso orçamento, né, para que a universidade possa continuar desempenhando de forma qualificada ao mais ampla possível as suas políticas fundamentais para o desenvolvimento humano, né, tanto na perspectiva científica, mas na perspectiva cultural, acadêmica, ética, né, de compromisso social, de respeito às diferenças, de defesa da democracia, da liberdade de expressão, da, do enfrentamento de qualquer questionamento de ordem, de negação dos avanços, a conquista que nós tivemos no campo das, da ciência e das artes, né, a UFMT é uma universidade plural, é um espaço para todos, ela comporta as diferenças, o que a universidade não comporta, nem a sociedade pode comportar, nenhuma sociedade pode comportar, são discursos de intolerância, de cerceamento de liberdade de pensamento, de ideias, né, é isso que é fundamental, é isso que marca a nossa história, né, é uma universidade que ela traz marcas da história da população local, traz as marcas dos fluxos migratórios que vieram formar a história de Mato Grosso, a presença de comunidades quilombolas, das comunidades indígenas, dos movimentos sociais, né, assim também como dos diferentes segmentos do setor produtivo, né, nós costumamos dizer que a universidade ela tem um compromisso social, que ela vai desde a questão da proposta de ações de extensão agrícola, voltadas para a agricultura familiar, até nós pensarmos projetos e ações para a inovação no setor do mais refinado processo da agroindústria no estado de Mato Grosso. Nós estamos abertos para todas as ações, todos os sentidos que sejam para atender as necessidades da nossa sociedade, buscar soluções, né, então por isso que a nossa universidade ela tem que estar de portas abertas, ela só tem sentido de existir se ela está voltada para a sociedade. Então eu espero que com isso tenha de alguma forma apresentado um pouco, porque se eu fosse entrar em detalhes, nós perderíamos um bom, gastaríamos um bom tempo falando das nossas ações de extensão na universidade, e nós não podemos perder também o foco na capacidade nossa de sempre estar presente, sempre estar disposta e aberta aos convites para responder aos anseios de que se apresenta no nosso mundo contemporâneo, então é nessa direção, agradeço a professora Luciana, a toda a comissão organizadora do UFMT Portas Abertas, que aliás é uma ação de dentro do projeto de extensão da UFMT, é um projeto que vem aí sendo construído desde o ano passado, há que reconhecer todo o trabalho desses, são técnicos, são professores, são estudantes, para a efetivação desses eventos, que são importantíssimos para nós, então, nisso eu só tenho a agradecer, estou à disposição para eventuais perguntas ou esclarecimentos, obrigado. Muito obrigada, professor, ótima explanação, acho que mais do que nunca ficou claro a importância, o papel da UFMT dentro da nossa sociedade, não só com Iabana, mas com o Mato Grossense e até mesmo, mudando, a história de vida de muitas pessoas que até de outros estados vêm para cursar os nossos cursos aqui na UFMT, realmente é impressionante como a universidade pública em si tem uma ação transformadora, e acho que é isso que a gente tem que valorizar em tempos tão difíceis como esse, né? Professor, tem uma pergunta aqui no chat, só vou comentar, mas eu já respondi aqui para a Renata, que é a nossa, a pessoa que está ouvindo aqui a gente hoje, que é sobre a questão da pós-graduação, ela tem uma dúvida sobre como se inserir em programas de pós-graduação, Renata, não sei se você conseguiu ver a minha resposta aí, na verdade, a parte de pós-graduação depende muito, né, de cada programa, então seria importante a gente identificar qual programa que você tem interesse ingressar, porque nós temos inúmeros programas aqui na UFMT, e aí verificar datas com relação a edital, aí seria interessante você procurar a coordenação de pós-graduação do programa que você tem interesse. Nesse momento está acontecendo também uma outra, uma outra atividade, uma outra palestra específica sobre pós-graduação, então acho que seria legal você, se não der tempo ainda hoje de você assistir, essas, todas as atividades desse programa irão ficar gravadas no nosso canal do YouTube, então você pode assistir, você e outros, né, que estão aqui nos ouvindo, poderão assistir em outro momento para tirar essas dúvidas, e aí acho que fica mais fácil da gente conseguir te ajudar, tá ok? Professor, deixa só, para a gente poder aproveitar esse momento e fazer um, a gente tem alguns minutinhos ainda, fazer um comentário, como que, como você disse, nós não paramos mesmo nesse momento de pandemia, nós continuamos ativamente, né, nossas atividades, tanto é essa que estamos aqui vivenciando nesse momento, que tem centenas de pessoas inscritas e nos assistindo, não só, né, de Cuiabá, não só do Mato Grosso, mas como do Brasil todo, mas houve, assim, algum, teve um impacto, né, e aí eu quero saber se foi positivo ou negativo, a pandemia nas ações de extensão da universidade, porque, assim, acho que a sociedade que estava acostumada a usufruir do espaço físico da nossa universidade, né, com os projetos, inúmeros projetos de extensão, principalmente com relação ao esporte, essas tiveram um impacto negativo, porque não puderam mais, às vezes era ali, né, um momento realmente de, da sociedade entrar dentro da universidade, de vivenciar aquele espaço físico e de maneira indireta a nossa universidade, inúmeros programas para crianças, adolescentes, esses com certeza foram muito prejudicados, infelizmente, mas, assim, houve alguma, alguma coisa em paralelo que esses programas tivessem, tenham realizado ou estão realizando e o que houve de positivo, né, eu sempre falo nas minhas aulas de tudo o que é ruim, a gente tem que tirar algo de positivo, mas houve alguma coisa de positivo no que se refere à extensão desde da UFMT ou da UFMT nesse momento de pandemia? Acredito que a pandemia ela nos colocou em pauta a necessidade de enfrentamento de questões que demandariam um tempo maior na universidade, né, porque a UFMT já vinha discutindo a questão de trabalhar com atividades via online, a plataforma virtual, aliás, a UFMT é uma universidade que é a referência em trabalhos com formação no ensino à distância, né, ela tem um núcleo importantíssimo de trabalho nessa direção, então o que houve foi a necessidade de uma adaptação, né, mas isso ficou, alguns projetos puderam fazer essa adequação para trabalhar de forma remota, virtual, utilizando as nossas tecnologias digitais de comunicação e informação, infelizmente outros projetos que demandam atividade presidencial, principalmente na área do esporte ou na área de que trabalhem com a área com comunidades como comunidade Ribeirinha, MSP, ou ações com crianças, com escolas, isso foram muito praticados, né, infelizmente, né, mas assim, é impossível, eu não consigo pensar numa pandemia um aspecto que eu não falaria um aspecto positivo, mas eu falaria na capacidade de buscar saídas e respostas para que nós consigamos oferecer para a sociedade os serviços necessários, ofertar novos serviços como foram feitos com o call center para orientação da comunidade, a equipe tem um projeto do curso de psicologia de atendimento psicológico de orientação à população, as campanhas de doação de alimentos, as campanhas, as produção de máscaras, né, a produção de material tanto audiovisual quanto de material impresso de divulgação e de suporte em relação à pandemia, da realização de reportagens, né, a SECOM constituiu um trabalho fantástico que está no site da nossa universidade, que nós temos uma plataforma só sobre COVID, lá vocês vão ter acesso a todo o material, a todas as ações, aos relatórios produzidos de indicadores de situação de contágio e dos estudos que nós foram realizados e estão em andamento na universidade, né, assim como também de dar acesso a uma série de vídeos, entrevistas com especialistas que nós temos na instituição, oferecendo a informação qualificada, atendendo as dúvidas da sociedade, a disponibilidade de cartilhas, né, eu acho que eu acho que nesse desafio, na luta pela vida, né, e a luta pela vida passa pela informação, né, pelo acesso à informação e também na defesa que os cidadãos tenham acesso às condições básicas de saúde, né, de qualidade de vida para enfrentamento de uma situação tão delicada, né, agora é muito difícil, né, eu acho que não dá para nós falarmos desse contexto, imaginando que todos esses profissionais que estão envolvidos, alunos, professores, técnicos, colaboradores, nós temos muitos colaboradores na universidade, a nossa equipe de profissionais terceirizados, nós temos professores aposentados que continuam atuando firmemente em projetos de extensão e também na pós-graduação, nós estamos falando de pessoas, de um universo de mais de 25 mil pessoas que, mesmo diante de tanta tragédia, de tantas perdas e a UFMT, ela não ficou imune a essas perdas, né, nós perdemos alunos, nós perdemos professores, nós perdemos técnicos, nós perdemos muitos colegas que construíram a sua história na universidade, que deram um papel importante para a nossa instituição, né, eu acho que é impossível uma pessoa que não tenha passado por uma experiência de perda ou sofrimento em decorrência dessa pandemia, né, então nós procuramos dentro das condições possíveis, resguardando a saúde, resguardando a segurança dos nossos profissionais na medida do possível para manter a universidade funcionando e respondendo na medida do que lhe foi chamada aos desafios que estão postos, né, e isso não poderia ser, isso está evidente, por exemplo, no trabalho da equipe do Hospital Júlio Miller, né, os profissionais que estão ali envolvidos na área de saúde, assim como os profissionais, nós tivemos um laboratório de arquitetura, o Labal, que fez máscaras, a face shield para ser distribuído para os hospitais, para os profissionais que estavam atuando na linha de frente, então acho que a pandemia, ela testou, elevou ao limite a nossa capacidade de resiliência, mas também a nossa capacidade de enfrentamento e dar a resposta que se apresenta nas condições que nós temos hoje, então a, é, eu estou muito esperançoso na vacina, o maior desejo que a gente tem é que a população seja imunizada e que de fato a vacina seja um direito universal de todos e nós temos que lembrar, a vacina foi, é ciência, vacina é projeto, é laboratório, é estudo de anos de profissionais da ciência, diferentes espaços que acreditam na possibilidade, mesmo na maior impossibilidade de que se é possível encontrar respostas que permitam vencer de um lado o vírus e de outro lado a ignorância. Isso mesmo, professor, muito bom e acho que vale o espaço, aproveitarmos o espaço, né, até para, para reafirmar que nessa pandemia eu acho que nosso trabalho no geral é tríplico, né, acho importante a gente usar esse espaço para explicar isso porque embora a universidade ela esteja, né, parcialmente fechada, há uma parcela, né, da universidade que ainda está em atividades presenciais, né, o nosso trabalho triplicou porque a gente teve que realmente se transformar, aprender novas tecnologias, novas formas de ensinar, novas formas de aprender, inclusive, né, e não sei, eu acho que pelo menos com todos os professores que eu converso, a sensação é a mesma, a gente trabalha muito mais no home office, né, porque a gente é o home tudo, como dizem alguns amigos, acaba tendo que ficar aqui atendendo alunos, colegas, demandas de burocráticas do departamento, aulas, tendo que aprender a editar vídeo, a gravar vídeo, enfim, né, então assim, o nosso trabalho em nenhum momento ele parou, né, acredito que não há professor que tenha aí uma sensação e uma vivência diferente dessa, mas estamos aqui lutando, né, para que a ciência continue caminhando, para que a extensão continue caminhando, e quando eu comentei, né, do saldo, entre aspas, realmente positivo, porque acho que nada pode dizer que foi positivo nessa pandemia, mas acho que a oportunidade que a gente teve, talvez essa seja a melhor palavra, é de levar essa extensão a caminhos para além mesmo dos muros da universidade, né, porque é inacreditável como o nosso alcance ampliou, né, nas atividades de extensão, então houve o prejuízo de não ter as atividades presenciais, mas a gente teve a oportunidade de expandir, essa nossa extensão e também a nossa ciência, a nossa pesquisa para muros para além da universidade e mostrar realmente para a sociedade que nós estamos aqui a serviço, né, de toda a comunidade. É bom registrar, Luciana, que assim, nós não inventamos da noite para o dia os produtos, os estudos, nós estamos falando de todo um trabalho de anos, de profissionais que têm investido o seu tempo, buscado recursos financeiros, muitas vezes trabalhando de forma precária, porque não consegue puxar... Recursos próprios, né, professor? É muito do empenho desses professores, desses estudantes, dos nossos profissionais técnicos administrativos, quer dizer, que estão envolvidos no laboratório, quer dizer, na hora que a sociedade demandou, eu acredito que nós não nos faltamos ao nosso compromisso. Sempre podemos fazer mais? Sim, e o nosso desejo é sempre fazer mais, mas de forma qualificada também, né, e com muita responsabilidade que implica lidar com expectativas, sonhos e com a vida das pessoas. Com toda certeza. E aprendemos a nos comunicar, né, eu acho que isso foi um grande diferencial também, a gente aprendeu a se comunicar com a sociedade, que pra mim sempre era uma crítica, eu tenho muitas atividades de pesquisa e extensão, me critiquei em não saber me comunicar com a sociedade, e essa pandemia veio nos ensinar isso também, né, a gente aprendeu a se comunicar, né, então, eu acho que é isso, não tem mais nenhuma pergunta aqui nos comentários, quero agradecer imensamente, professora, a sua participação aqui no nosso evento, o seu tempo, porque, como eu disse, a gente sabe começar bem apertado pra todos esse reinício das atividades, então, muito obrigada pela sua disponibilidade e disposição, agradecer também a todos, né, que nos ouviram aqui, nos ouviram aqui nesse momento e convidar pra que deem uma olhada na programação do nosso evento, há muitas outras atividades interessantes, agora, a partir da noite, a gente vai ter bastante palestras, oficinas, que com certeza vão ser interessantes pra alunos que estão ingressando agora, pra alunos que já estão aí com a gente há um tempo, porque tem assuntos que vocês podem aí, né, adquirir novos conhecimentos, certificados, porque precisa de atividades, né, de horas complementares, quem está curioso sobre o que a gente desenvolve aqui de pesquisa, é uma ótima oportunidade, então, todos vocês são muito bem-vindos aqui no nosso UFMT Portas Abertas, lá no nosso site tem nosso canal, no nosso site tem a programação completa, e só lembrando que todas as atividades, ah, mas tem duas atividades no mesmo horário, tem três, quatro no mesmo horário, mas podem ficar tranquilos que tudo vai ficar gravadinho no nosso canal do YouTube, depois a gente coloca lá no site para vocês, para vocês assistirem depois, tá ok? Luciana, é importante a gente registrar que o nosso trabalho é um trabalho coletivo, e aqui eu quero registrar um agradecimento especial à equipe de servidores e colaboradores na nossa ProReitoria. Sempre muito atento, sempre muito disposto a nos ajudar e tirar todas as dúvidas, são realmente sensacionais. Então, muito obrigada, professor, obrigada a todos, e até a cidade. Um abraço, tchau, tchau.